Paroquianos e paroquianos do Sagrado Coração de Jesus Nós estamos preparando o nosso espaço celebrativo para acolher vocês depois dessa imensa quarentena, mais de 100 dias sem podê-los recebê-los aqui no nosso espaço celebrativo por isso com essa maravilhosa equipe nós iremos preparar todo esse ambiente a fim de que possamos cumprir todos os protocolos de segurança das autoridades públicas de saúde Vem pra cá! 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 Legenda Adriana Zanotto